Vamos começar o nosso Quiz Enem. Você pode acompanhar o vídeo usando o Array Slides que está na descrição. O bioma brasileiro caracterizado por apresentar árvores de casca grossa é a Mata Atlântica, é a Caatinga ou é o Cerrado? E a resposta correta é o Cerrado. Muito bem. O Cerrado possui árvores de casca grossa, uma vez que ele é um bioma com vocação para incêndios naturais. Dessa maneira, a casca sendo formada por células mortas, a árvore acaba sendo protegida dessa queimadura mais externa. Estromatólitos, fósseis de 3,5 bilhões de anos de idade, são formados por colônias de organismos unicelulares e procariontes, unicelulares e eucariontes ou pluricelulares e procariontes? Resposta correta, unicelulares e procariontes. Os estromatólitos, eles são os fósseis dos organismos procariontes que existiram no começo da vida na Terra, há 3,5 bilhões de anos atrás. Ou seja, estes eram organismos bem simples, possuindo apenas uma célula e essas células não tinham núcleo. Qual dos itens abaixo é exclusivo de células eucariontes? O ácido desoxirribonucleico, os ribossomos ou as organelas membranosas? São as organelas membranosas. Isso mesmo, jovens, nós eucariontes possuímos organelas formadas por membranas muito parecidas com a plasmática, como a mitocôndria, o complexo de gôjules, ossomos, retículos e etc. Os procariontes não têm essas membranas internas, tanto que eles não possuem nem carioteca formando o núcleo. Qual dos itens abaixo é exclusivo de células eucariontes vegetais? Mitocôndrias, cloroplastos ou lisossomos? Cloroplastos. Apenas as células vegetais possuem essa organela que é responsável por realizar a fotossíntese, as células animais não a possuirão. Qual é a função do ribossomo? Produção de lipídios, produção de proteínas ou desintoxicação celular? Produção de proteínas, eles são as organelas responsáveis por traduzir a mensagem do RNA mensageiro que veio lá do núcleo e a partir dessa mensagem produzir as proteínas que o DNA está expressando naquele momento. Então, essa é uma função muito importante realizada pelos nossos amigos ribossomos. Qual a organela envolvida na divisão celular? Os centríolos, os peroxisomos ou o retículo endoplasmático? Estas organelas, além de formarem os cílios e os flagelos das nossas células, acabam organizando a formação do fuso mitótico, ou chamado de fuso acromático, que são redes de microtúbulos que se conectam nos cromossomos e arrastam eles para os devidos lados ao longo da divisão celular. O fosfolipídio é uma molécula formada por uma cabeça pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi e caudas... Pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó Complete! Uma cabeça hidrofílica e caudas hidrofóbicas. Ou seja, cabeça que gosta da água, é amiga da água, se aproxima da água por conta de sua polaridade, ao passo que as caudas têm uma aversão à água, buscando se esconder delas, e por isso que nós temos, então, as membranas plasmáticas, por exemplo, formadas no formato onde estão. Uma dupla membrana com as cabeças apontando para os lados aquosos e as caudas apontando para o centro. A artéria pulmonar leva o sangue venoso do coração até os pulmões, onde ocorrem as trocas gasosas. Processo denominado de hidrólise, hematose ou desintoxicação. Hematose, ou seja, a troca de gases que acontece nos alvéolos pulmonares, onde nós temos a entrada do gás oxigênio que estava no pulmão para os capilares sanguíneos, e a saída do gás carbônico dos capilares sanguíneos para os alvéolos e eliminação posterior pelos pulmões. O maior dos vasos sanguíneos e que é responsável por levar o sangue oxigenado do coração até todos os tecidos do corpo é a... A artéria aorta. Pois nós sabemos que as artérias são os vasos sanguíneos que levam o sangue do coração em direção ao corpo, ao passo que as veias fazem o caminho contrário, fazendo o sangue chegar no coração. Nesse caso, a artéria aorta é o que vai levar o sangue em direção ao corpo, pois a artéria pulmonária está levando este sangue do coração para o pulmão para que ele possa ser oxigenado na hematose. Doenças como verminose, desenteria e leptospirose poderiam ser resolvidas com pulverização de inseticidas, saneamento básico ou uso de antibióticos. É saneamento básico, uma vez que essas doenças não são transmitidas por insetos para que se usem inseticida para assiná-las. Muito menos são alvo da ação das bactérias em geral. A principal questão que envolve essas doenças são as condições de saneamento, que fazem com que a população entre em contato com fezes, água contaminada, alimentos contaminados e etc. Uma proteína adaptada ao estômago funcionará bem no pH 2, 6 ou 10? A resposta correta é 2, uma vez que o estômago possui um pH ácido devido à presença do ácido clorídrico. Na manteiga encontramos ácidos graxos, saturados ou insaturados? A manteiga é uma gordura de origem animal e nós temos prioritariamente as gorduras saturadas, os ácidos graxos saturados, nesse tipo de componente de alimento. Além disso, a manteiga é encontrada no estado sólido, o que é característico de ácidos graxos na temperatura ambiente. Em qual dos organismos a seguir esperamos encontrar menos água? Em um besouro? Em uma melancia? Ou em um humano adulto? Besouro! A little beetle! Uma vez que esse organismo possui mais componentes enrijecidos, o que faz com que nós tenhamos menos água compondo estes tecidos e entre os tecidos também. Qual mineral está associado à produção de hemoglobina? O sódio? O ferro? Ou o cálcio? O ferro! Nós sabemos que a hemoglobina possui no seu interior, na sua composição, um grupo chamado de grupo M, que é onde está o ferro. É neste ponto onde o oxigênio fará a ligação e será então transportado por essa molécula dentro do corpo humano. Uma hemácia tem chance de sofrer lise quando num meio hipotônico, isotônico ou hipertônico? E a resposta correta é no meio hipotônico, quando a célula está num meio menos concentrado do que ela ela tem tendência a absorver a água, pois ela está internamente com muita concentração. Dessa maneira, essa água ao entrar, acaba pressionando as membranas da célula, os seus limites, e numa situação mais extrema, pode levar à sua ruptura, ou seja, à sua lise. A albumina é uma proteína com função de reserva. Verdadeiro ou falso? Essa questão, ela é verdadeira. A albumina, presente, por exemplo, na clara do ovo, é uma proteína que serve como substância de reserva para o desenvolvimento dos organismos, como as aves, no interior dos ovos, ao longo da... antes do seu nascimento. Por isso, ela tem uma função de reserva de nutrientes para este embrião que está se desenvolvendo ali. Qual das espécies abaixo é mais aparentada com uma espécie Oríganum vulgari? Oríganum majarona. Essa espécie é mais aparentada, pois ela possui o mesmo gênero falando para nós que essas duas plantas têm um alto grau de parentesco, diferenciando-se apenas no nível da espécie. Organismos eucariontes, autótrofos e pluricelulares. Isso caracteriza o reino monera, o reino protista ou o reino planta? O reino vegetal. Todas as plantas são eucariontes, autótrofas, ou seja, produtos em seu próprio alimento, e pluricelulares, ou seja, possui mais de uma célula. É característico das doenças tropicais negligenciadas serem mais frequentes no sul global. As doenças tropicais negligenciadas têm muito a ver com questões que envolvem o desenvolvimento econômico de um país. E a maneira como a saúde é compreendida e as prevenções, as campanhas educativas são tocadas dentro de um país. Então algumas doenças sofrem uma situação de descaso por conta da saúde pública, e isso é muito mais frequente no sul global, uma vez que os investimentos em saúde em geral tendem a ser menores do que no norte global. Uma pessoa apresenta sudorese intensa, perda de peso excessiva. Qual a glândula envolvida? Testículo, ovário ou tireoide? E a resposta correta é a tireoide. Essa glândula, através dos hormônios T3 e T4, triodotironina e tiroxina, tem a capacidade de interferir na velocidade do nosso metabolismo energético. Então essa pessoa com sudorese intensa e perda de peso, possui uma atividade muito alta da sua tireoide, podendo caracterizar um hipertireoidismo. Taino, pessoal! Taino, pessoal! Taino, desde o weakest